E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like. E deixa nos comentários top 5, top 10, ABCs. Bora lá reagir a algumas batalhas que eu separei aqui para vocês, rapaziada. Então só bora. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Então, bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais. Só bora, hein, rapaziada. Deixa o like. Bora. Barreto, você é um dos príncipes do Flow. Nego, esse jogo é seu. Tô ligado. Taca-10, taca-paixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, as rimas são raras. Daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa, mano. Eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico. Raço de igual o Corinthians. Você tem uma peça do Vasco. Você sabe, Nego, se nós se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, hum, nunca... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas você sabe, mano, eu tenho que treinar umas quintas-feiras. Da hora, da hora. Boa, boa, da hora. Maneiro, maneiro. Boa. 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 Essa é a parada. Eu não sou o melhor flow, e eu também não sou o melhor MC. Inconstrução, eu também não sou o melhor. Ele tem bug e o bug é guri. Isso é louco. Eu te ataco, bota as mãos para cima. Ainda leva autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco. Atirei no chão, você botou a mão na cara e dançou tiktok igualzinho um churrasco. Barrito amassou, mano. Barrito amassou. Eu sou o malhema, mas não como no prato que cuspo. Ou ela é um filme de terror. Vem a criança saindo do arbusto. E quando a porra daquela câmera trava, a patea grita no susto. Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem diferente. Eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como. Aprendi desde cedo. Ter humildade é do berço que eu trago. Isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É. O início é triste. Sim, a minha vida é um filme. Daquelas que cê assiste no canal 5. E não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco. Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera. Mas foi domesticado por uma bela. Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo. Ainda continua sendo a fera. E ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na maçuda eu assombro. Porque a vida é louca, não preciso de palco. Faço o descer do salto. Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. Fiquei em lugar de São Paulo. Maneiro, maneiro. Eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual NASA. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo. Porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo. Porque eu sou o homem da queda. Eu também não posso dormir mais cedo, eu moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho. Por enquanto você falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo. Sou um dragão, cuzão. Corta minhas asas, aqui eu corro. Cuspo fogo. Maneiro, maneiro. Mano, maneiro. Mano, eu ganho. Eu não sou o estranho no ninho, mas eu vi um ninho secador de estranho. Uou! Isso é batalha. Uou! Uou! Mano, esse tamanho. Fifty centia bala no peito. Essa porra é de perdas e ganhos. É! Perdas e ganhos, lucros e perdas, mano. Nunca sempre é só sorte. Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o pote. O estranho tá cheio, mano. Aliás, o ninho cheio de estranhos. Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap. Mais uma ovelha pra esse rebanho. Mais uma ovelha pra esse rebanho. Mano, eu tô na treta. Mano, eu vou atrás de uma. Porque eu sei que era ovelha negra. Mano, eu tô pastoreando. Por esse motivo eu passo a visão. E mesmo cego nesse mansidão. Não posso mexer o pastor alemão. Pastor alemão! Massou, massou. Daora. Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho. Ele teve sua missão em vão. E se nunca moscou. Por isso mesmo agora só respeito o beat. Não tem um limite. A ovelha negra virou marca. Eu sou a Black Sheep. Daora, daora, galera. Não, a rima que continua. Na verdade eu sou um eterno aluno. E o que eu tô aprendendo é perigo na rua. Por isso que eu quebro esse cara. Que é que ele não tá entendendo. Ele fala que eu sou sua criança. Mas aqui eu tô desvolvendo. Eu não venho sem o instrutor. Tá ligado que cê não se elege. Por causa que na verdade eu ando na frente do Nicolás Acksterpard. Ele fala de roubar, de matar. Só que você não se elege. Só que eu não venho aqui de terro. Quando eu venho antes, eu tá perdido. Uau, 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 uau. Essas irmãs que não são contextuais. E que não foram legais. Uma criança que veio do Tik Tok fingindo que conhece os nacionais. Mas a vida é mais profunda que isso. Se cê não entendeu, meu mano, me chame. Pra colar nessa batalha, nós sabe. Que você deu fuga na Super Nani. Por isso agora o Buriti é a Grig. Cê não entende quais são meus dizeres? Quando apanha na rua, apanha em casa. Então hoje apanha duas vezes. Maçã, mano. Buriti é muito bom, mano. 2, 1, Riba. 3, 2, 1, Riba. 3, 2, 1, Riba. Bora, bora que te bato. Cê não entendeu o peso da rima. Hoje eu sou a Super Nani. Criança animada. Vai pro Cantinho da Disciplina. O Cantinho da Disciplina é o palco da aldeia. Mas acho que esse cara não olhou pro próprio umbigo. Trupa da Super Nani, esses dois são de castigo. Boa. É, e eu concordo, Cantinho da Disciplina é as esquinas. A rua, aonde eu fiz minhas composições. Fica com a Super Nani que eu sou super campeões. Boa. Rima de 3, 2, 1. O meu desmerece. Te garanto que aqui e agora cê padece. Você é massa de pão, por isso nesse round te bato com a dência e cê cresce. Do ir nunca te desmerece. Cê não entendeu que eu uso destino? O palco da aldeia é o que eles chamam que separa os homens dos meninos. E na vida de mano você tá ligado que cê é jurino. Só que eu tenho rima de criança. Mesmo na batalha eu sempre menino. Só que na verdade mano você tá ligado que cê é verdade. Eles só sabem falar de tamanho. Minha altura não definiu a identidade. Rua, 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 rua. Massou, galera, massou. Não é sobre tamanho, é sobre idade. Se cê não entendeu, não tem discernimento. Que que adianta cê fazer uma rima da hora, ter entonação e não ter fundamento. Por isso que agora eu te bato. E eu não vim pra te desmerecer. Sua identidade, vem, esqueça até quem você é depois de apanhar e olha pro RG. Boa. Bora, bora. 3, 2, 1, que mais. Você que ele fala até de racionais, por isso mesmo que ele tá de toca. Só que eu já ouvi o racionais, eu tenho o fundamento de um vida louco. Boa. Tá ligado meu mano que aqui hoje eu não morro. Tenho o fundamento de um vida louca, mas aqui eu tô estilo cachorro. Mas o diário eu te me detendo. Eu te falo enquanto você cuida das suas asas. Não é o mesmo diário que você chega e escreve pra poder desabafar dentro do quarto da tua casa. Por isso que hoje eu te bato e te coloco pra dormir. Querido diário, hoje eu fui pra odeia. Na primeira fase eu apanhei pro buri. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não sei se não. Na verdade mano, cê sabe que eu gosto freestyle de improvitação. Hoje eu vou chegar em casa e falar pro diário. Hoje acabou minha depressão. Por causa que eu tenho meu freestyle. Cê tá ligado que eu tô no problema. E no final da linha eu vou falar batida. Mas eu sou o Nicolas, Nicolas amassando, o guri rimando muito também, barra, barra. Valeu, valeu. Vem, 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 ele fala que eu sou um cachorro e cê é um poste, só que na minha frente tá parado, por isso que na verdade, meu mano, agora você vai ser bem cagortado, você tá ligado, mano, que agora eu já completo minha rima, ele é um poste, e aí eu tava lá, eu olhei e parei, vou fazer minha urina. Daria, daria, daria. Eu soube um sortim bonito desse lado, humildade nega, cê é linda, mas cê sabe que cê veio hoje, o solo é sacrado, sua cara eu vou fazer um tapete de boas-vindas, essa surra é pra você saber que nós te respeitamos. A partir de qual potencial aqui é só o lírico na mente, bota o porcento indiferentemente, sou empírico e acabo com você instantaneamente. Você tá vivendo dentro de uma utopia na qual você acha que essa cena aqui é uma perfeição, sendo que infelizmente magrão, a deve eu ter ideologia e hoje sua cara ela vai no chão, sendo que essa cena ela é injusta, eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar, essa cena aqui é uma grande montanha russa, emitidos esperam sua queda para forçar a mão pro ar. Uau! 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 Boa! Amassou, mano. Amassou. É muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha. É provar que eu sou fristalheiro. É olhar, rapatê, olhando no fundo dos olhos. E eu venho batendo o sentimento verdadeiro. Maneiro, 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 maneiro. Da hora demais, rapaziada. Batalha braba e insona, mano. Eu agradeço você de coração pelo apoio pelo cara. E se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Deixa nos comentários o top 5 da OP10 MCs. E deixa nos comentários sugestões de temas, sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça reação. Aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Tamo junto sempre. É nóis. Falou.